Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. Na prática de homicídio quanto na prática de assalto. Eu não tenho nenhum assalto não, senhor. Eu tenho um mandato só de homicídio aí, mas não fui nem eu. É um elemento de alta periculosidade. Com certeza deve ter aí, embora a gente não tenha encontrado, a viatura não tenha localizado armas. Não tenho nenhuma arma de fogo não. Você deve ser agrado, eu não tenho alunos os seus assaltos. Mas aí tem informação que ele tem, que ele corta arma de grosso calibre justamente para fazer assalto e de homicídio. Não matei ninguém não, senhor. Só um mandato que tem aí, mas não fui eu não. E com informação hoje, a nossa força tática aqui, através dos nossos policiais, do 8º Batalhão, conseguiram lograr isso e colocar a mão nesse elemento que há tempos a gente procurava. Você era o rapaz mais procurado pela polícia na região do 8º Batalhão. Eu estava em Fortaleza, senhor. Com o dia dos assaltos? Eu cheguei com dois meses e vinte dias que eu estou aqui em Teresina, senhor. Você sabia que tinha uma data de prisão para você? Eu sabia que tinha uma data de prisão. Por isso que você fugiu? Eu estava fugindo do caso que eles não queriam me pegar, senhor. Eu estava juntando dinheiro do advogado, porque ele estava ruim para trabalhar, senhor. Aí arrumou já o dinheiro do advogado? Não, senhor. Por isso que eu não me apresentei. Ele se utilizava de motocicleta e por isso que era difícil de fazer a prisão dele. Então nem carro, nem moto não, senhor. A moto que eu andava era do meu tio, senhor. E ele vendeu já. Andei de pé, senhor. Estou te falando. Andei de pé de moto táxi. Ele é muito amigo do Burberetta. Conseguiu pegar o mesmo. E agora, com a ajuda do P2, chegamos até ele. Tivemos esse, localizar ele, prender e tirar mais um fora da circulação. O que é que chama de cochicho? Não sei não, senhor. O povo veio que chama aí. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.